Eu não tenho mais o tempo Que passou, mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E eu tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão sensacional A tempestade que chega da mão dos teus olhos Nós todos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Eu não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acertar Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar, talvez, ou se não quer a partir de vez Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravesso num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver, e tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é parecido O que me importa seu carinho? Agora Se é muito tarde Para amar você O que me importa Se você me adora Se já não há razão Para lhe querer O que me importa O que me importa Ver você Sofrer assim Se quando eu lhe quis Você nem mesmo Sou me dar Amor O que me importa Ver você Chorando Chorando Se tantas vezes Eu chorei também O que me importa Sua voz Chamando Se pra você Jamais Eu fui alguém O que me importa O que me importa Essa tristeza Seu olhar Se o meu olhar Tem mais tristezas Pra chorar Eu sei Eu sei O que me importa O que me importa Ver você Tão triste Se triste fui E você Nem ligou O que me importa O que me importa Seu carinho Agora Se para mim A vida terminou 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 Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não Te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me tento Eu gosto De você E gosto De ficar com você Teu riso É tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não Se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo Eu sigo E nunca Me sinto Só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me deito Eu gosto Eu gosto De você E gosto De ficar Com você Teu riso É tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente E a gente canta A gente dança A gente não Se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo Eu sigo E nunca Me sinto Só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me deito Eu gosto De você Eu gosto De ficar Com você Meu riso É tão feliz Contigo Meu melhor amigo Meu amor Meu amor Eu penso Por amanhecer Eu penso Carumeta, maravilha de mulher Carolina é uma menina, mas é difícil de esquecer Andar bonita e um brilho no olhar Chegada do lefrido que me faz enlouquecer E um bolejo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Confesso que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar não te ver Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Segunda a segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase no que está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixar pra lá A princípio, no domingo, o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí, amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa vinda, Carolina, é de abalar Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar não te ver Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te dizer Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te dizer Carolina, eu quero amar você Carolina, eu vou amar você Carolina, uma menina bem difícil de esquecer Amar bonita, eu brilho no olhar De adolescente que me faz enlouquecer E o modelo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê O inteligente, ela é muito sensual Peço que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu preciso de você Eu não vou suportar não te ver Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você 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 Carolina, eu vou te dar Carolina, preciso te encontrar Carolina, oh Carolina, oh Carolina Carolina, oh Carolina Carolina, oh Carolina Carolina, oh Carolina Vem lhe dizer Se aguantou o recado Não fui o culpado Logo o seu perdão Venho lhe seguir Lhe pedir desculpas Foi por minha culpa A separação Eu vou admitir Que sou réu, confesso E por isso eu peço Peço pra voltar Longe de você Já não sou mais nada O beijo é uma parada Viver sem te ver Longe de você Já não sou mais nada Beijo é uma parada Viver sem te ver Perto de você Eu consigo tudo Eu já vejo tudo Perto pra voltar Perto pra voltar Peço pra voltar Perto 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 pra voltar Mas da janela Perto pra voltar 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 E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta Tanto assim A porta está aberta Mas da janela Já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa Mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre E traga a sua luz Traga a sua luz E eu ainda penso nela Mas ela penso nela E eu ainda penso nela Perto pra voltar Perto pra voltar O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro e a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida viu dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe e o pai dissolve a escuridão O sol se põe e se vai E após se pôr o sol E nasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado O seu, meu corpo inteiro Do meu lugar, pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro É a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados Delas mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer Só pra poder conhecer O que Após a vida Após a hora Que os braços seguem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção Na manga rosa Quero gosto de sumo Melão maduro Saco de joar Jabutica Bateu Olhar noturno Beijo Travoso Tem um porcajá Pele macia É carne de caju Saliva Doce Doce Mel Mel duro Sul Linda Morena Puta Diva Extemporana Caldote Canacayana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Morena Tropicana Eu quero teu sabor Na manga rosa Quero gosto de sumo Melão Maduro Saco de joar Jabutica Bateu Olhar noturno Beijo Travoso Tem um porcajá Pele macia É carne de caju Saliva Doce Doce Mel Mel duro Sul Linda Morena Fruta Diva Extemporana Caldote Canacayana Vou te desfrutar Linda Morena Fruta Diva Estemporana Caldote Canacayana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Morena Morena Tropicana Eu quero teu sabor Ioi 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 Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Oh, minha gente tão bacana, eu quero o teu sabor Oh, minha gente tão bacana, eu quero o teu sabor Vou te desfrutar, linda morena, fruta diva, extemporana, caldo de cana, caiana Vem me desfrutar, morena Tropicana, eu quero o teu sabor Oh, minha gente tão bacana, eu quero o teu sabor Morena Tropicana Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço Porque eu te ignoro, eu te conheço Quando achava, quando faz frio Noutro plano te devoraria, tá o Caetano, a Leona do Dicap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a violão Fez a violão, já fez os dinossauros Sem pesar em nada, fez a minha vida E te dar, sem pesar em nada, fez a minha vida Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar do açor e não Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero melhor viver pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero melhor viver pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero melhor viver pra esperar e devorar você Que eu quero melhor viver pra esperar, esperar e devorar você Teus sinais, vim confundindo a cabeça aos pés Mas por medo eu te devoro Teu olhar, não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando eu te ignorar, eu te conheço Quando chove, eu quando faço No outro plano, eu te devoraria tal Caetano, a Leona, no DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a violão, já fez os dinossauros Sem pesar nem nada Fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar do açor e não Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero melhor viver pra esperar e esperar e devorar você Que eu quero melhor viver pra esperar e esperar e devorar você Que eu quero melhor viver pra esperar e esperar e devorar você Que eu quero melhor viver pra esperar e ver se você Baby Vem me seu dinheiro que eu quero viver Vem me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Vem me seu amor que nele não preciso 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 Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte para as amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal E... 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 A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixe a sua roupa Ooooooooh Eeei... 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 Baby, baby, baby Baby, baby Baby, baby, baby Eeei... Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito Só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra um ou outro aspecto O verso do direito É a busca do desejo Se ocupa Brontem as flores Seus espinhos Preferem os quietos Que a solidão da noite assista Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem seus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após todo esse tempo que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos sempre temos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores Seus espinhos Preferem os cacus Que a solidão da noite assista O inverno é o silêncio Que a solidão da noite assista Que a solidão da noite assista E eu só posso dizer Mas não consigo dormir sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar e não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vem não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se com amor não dá asas Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se com amor não dá asas Mas volta pra casa Abriu minha visão O jeito do amor Tocando o pé no chão Alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa A unha hora me desculpa A unha hora me desculpa Aurelio Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome Carinhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegada Mas não são as suas Eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está você Você, você O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está você 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 Enqu through Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheiks arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh, minha honey, baby Oh, minha honey, baby Oh, minha honey, baby Oh, minha honey, baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh, minha honey, baby Baby Honey, baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey, baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Eu sem a flor da pele Assim ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Assim eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você cego nem nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Oh, não posso te ajudar Nesse caminho não há outro Que por você faça Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Quando muito ainda é pouco Você quer infantil e louco Um sol acima do sol Mas quanto sempre é sempre e nunca Quando ao lado ainda é muito mais longe Que qualquer lugar Um dia ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Como você não quis Seu sorte lhe sorriu Por que não sorriu Por que não sorri de volta Por que não sorri de volta Você nunca olha a sua volta Não quero estar Não quero estar no kiss Ah, 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 ah E aí Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Não há quebido quem me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô primeiro curadeiro Ao conviteiro das mulheres que corriam Sob teu variz Me deves respeito pelo menos dinheiro Ele é o planeta fulgorante quem está aqui for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De crepitonha desce teu olhar E quatro anos prendendo a mão Fala de boca companheiro vai embora de má criação E outro jeito não se discipularia a sua criação E foi o seu décimo sexto pai Ele é o planeta fulgorante quem está aqui for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra 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 Decrepitória desce em teu olhar Enquanto elas prendem tua mão Fala de boca, companheiro, vai embora aqui pra criação De outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o prometo apoborado e peste para que for Quase heróide pequeno que todos chamam de terra Quase heróide pequeno que todos chamam de terra Oh 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 Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Toda vez que eu penso Toda vez que eu penso Toda vez, eu penso em lhe dar O meu amor Meu coração De me encontrar O que é ser que não vai ser possível De te amar O que é ser que não vai ser possível De conquistar Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você, menino Eu amo você 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 De me encontrar Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você, menino Eu amo você, menino Amo você Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Eu te amo sim 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 Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Fantasia Amor é amor Amor é prosa Amor Amor ela te fugiu Também Também Amor é amor Amor é amor Amor é amor Amor é vontade Amor é um Amor é amor Amor é amor Amor é amor Amor é amor Sexo é pagão Amor é latifúndio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é voce nova Sexo é carnaval Amor é isso Sexo é aquilo E coisa e tal E tal e coisa Ai o amor O sexo Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Com amigos ao meu redor Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Porque ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Eu não pedi pra nascer Não nasci pra perder Nem vou sobrar Nem vou sobrar De vítima Das circunstâncias Tô pulgado na vida Tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bola perdida Você é bem como eu Conhece e quer ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal A paz em ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Você é bem como eu Conhece e quer ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem E você me diz qual é E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor E a gente vai a ver E a gente vai a ver Sou lindo por dentro Tô rico de sonhos Tenho a alma jovem E a rua pra andar Paixão e ternura Pra te namorar E o bom Deus do céu Pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso Saúde perfeita A cabeça aberta E tudo no lugar Só falta uma coisa Pra me completar Eu tô olhando pra ela Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa Afiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa Afiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Sou lindo por dentro Tô rico de sonhos Tenho a alma jovem E a rua pra andar E a rua pra andar Paixão e ternura Pra te namorar E o bom Deus do céu Pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso Saúde perfeita A cabeça aberta A cabeça aberta E tudo no lugar Só falta uma coisa Pra me completar Eu tô olhando pra ela Eu tô olhando pra ela Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa Obrigada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa Afiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa Afiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Aonde eu assino amor Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo e isso é o amor A quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo e isso é o amor E nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo e isso é o amor Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL